Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar essa maquiagem e eu vou estar ensinando a vocês. Continue! Oi, oi, gente! Hoje nós vamos fazer o olho. Já tô com a pele pronta, como vocês podem ver. E fiz sobrancelha também, tá? Aí a gente vai fazer um olho diferente, um olho esfumado com marrom. Então, eu vou começar com esse lápis, um delineador preto. Eu vou passar ele bem rente aos cílios. Eu passo devagar, bem devagarzinho, pra também não machucar o olho, né? Não é pra fazer um delineado, é só pra passar mesmo. Ente aos cílios, que ele vai fazer parte da make. Óbvio, né? Aí agora, eu vou pegar esse pincel, desfumar, e vou esfumar o local onde eu passei o delineador. Deixar bem esfumado, pra não ficar marcado. Movimento de vai e vem. Esfumando agora o outro olho, pra ficar bem esfumado. Agora eu vou pegar essa sombra marrom claro, dessa paleta, que é essa daqui, ó, da Bela Femme Signos Terra. E vou passar no olho, em cima da parte onde eu esfumei o lápis, no olho todo. Vou distribuindo pro olho toda a sombra. E eu continuo esfumando. Aí, eu vou fazer esse mesmo procedimento aí no próximo olho também, tá, gente? Olha como já fica diferente, hein? Acho muito bonito esse efeito que fica. Infelizmente, eu só tô podendo fazer, assim, vídeo narrado no YouTube, até o momento. Mas, quando eu tiver o microfone, que o microfone chegar, eu mostro aqui pra vocês no canal. Pra os vídeos ficarem melhor, né? Passo mais um pouco. Eu sempre fico olhando bastante, pra ver se tá tudo igual um, um olho igual o outro, né? Pra não ficar diferente. Agora, eu vou pegar esse marrom dessa paleta aqui, que é da SP Colors, que já tá até com o nome apagado. E vou passar no cantinho do olho, ó. Só pra dar uma profundidade. Ele é um marrom frio. Ó, já ficou bonito. Fazer a mesma coisa no outro olho. É um mês que vem, outubro, eu vou tá trazendo algumas maquiagens de Halloween. Espero que vocês gostem. Eu tô sempre pesquisando maquiagem, tentando aprender outras técnicas. Pra tá trazendo aqui pra vocês também. Aí, agora que eu terminei... Eu vou... Tô limpando o pincel, por isso essa demora. Aí, agora eu vou pegar essa paleta aqui, pegar a cor, uma cor clara. Que tem várias clarinhas, né? Eu vou usar essa sombra aí, que eu tô mostrando, da paleta. Essa paleta eu ganhei, eu nem sei de que marca é. Aí, eu só passo num cantinho interno do olho. Só pra dar um toque, né? Diferente na maquiagem. Aí, eu vou espalhando. E passo no outro olho também. Aí, quando eu passei, que eu olhei, eu achei que faltava mais alguma coisa. Ficou bonito com essa sombra clarinha? Ficou, mas... Eu acho que botar uma outra sombra, que tem um pouquinho de brilho, vai ficar melhor. Vocês deixariam só esse claro ou acrescentaria brilho? Assim ficou bonito. Mas, com um toque de brilho também ia ficar mais interessante, né? Aí, eu vou pegar esse daqui, que é um prata meio esbranquiçado, da mesma paleta da Specolors. Eles, na verdade, são iluminadores. Eu vou passar nesse local onde eu botei a sombra clara. Aí, como eu tô a louca dos brilhos, achei melhor colocar esse iluminador, né? Uma sombra iluminador, então, pode usar na função que a pessoa bem quiser. Vai ficar bonito do mesmo jeito. Eu achei melhor com esse brilho. Limpei a pele. Aí, eu tô olhando pra ver se tá tudo ok. Eu olho várias vezes, até ter certeza que tá ok. Vocês são assim também, gente. Aí, eu fico retocando, vendo se tá um olho igual o outro. E é isso. Aí, agora, eu vou fazer a parte de baixo do olho. Passar um delineador, né? Pra dar um tchan no olhar. Eu vou usar o mesmo delineador do início. Aí, agora, vou passar bem rente a linha d'água. Fico meio sem jeito de pegar assim. Mas é o jeitinho que eu sei fazer. Esticando o olho. Eu faço e fiz isso nos dois olhos. Agora, eu vou esfumar com esse pincel aqui, pequenininho e fofinho. Não tem que fazer com cuidado pra não acabar entrando o pincel no olho. Aí, nessa hora, porque ia até me atrapalhar, daí. Aí, ó. Aí, acontece. Acontece. Aí, eu continuei esfumando. Aí, como já dá diferença no olhar, gente. Porque se você não esfuma, ele fica marcado demais. Quando não esfuma, eu lembro das maquiagens da época de 2000. Que era muito usado pela época dos emo. Acho que todo mundo já foi emo, né? Época de escola e tal. Aí, ó. Já ficou diferente o olhar. Aí, agora, eu acho que tá faltando um brilho no cantinho. E eu já botei os cílios postiços. Olha como ficou. Lindo, né? Vou usar esse iluminador em pó. Da New Face. E vou botar no cantinho interno do olho. Mais brilho. Um pouquinho mais de brilho. Aí, eu amo esse iluminador. Primeira vez que eu usei, já apaixonei pelo iluminador. Muito brilhoso, muito fino. Perfeito. Aí, agora, falta o... Batom. Vamos pro batom. Agora, eu vou usar esse lápis marrom. É um lápis de olho mesmo. Só que na cor marrom. Aí, eu faço delineado... Na boca, do formato que eu quero que fique. Aí, ficou assim. E agora, vamos para o batom. Eu vou usar esse batom aqui, que é da Ruby Rose. Ele é um duo. Ele é um duo. De um lado, ele vem... E ainda vem espelho, tá vendo? Aí, de um lado, ele vem batom em bala. E do outro lado, é um batom líquido. É uma cor linda. Acho que essa cor também ficaria ótima pra ser usada com sombra. Então, agora, eu vou primeiro usar o em bala. E em seguida, eu passo o líquido por cima. Pra ficar mais bonito. Agora, o resultado. E o resultado ficou esse, gente. Eu amei. Ficou diferente. E o que vocês acharam? Vocês usariam essa make? Se vocês tentarem reproduzir ela, me marca lá no Instagram. Que o meu Instagram tá na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.